Tchau rapaziada, seus bonitos, seus bonitas, como é que cês tão, mano? Aqui quem fala é o The Alex, faço live na twitch.tv barra The Alex, quem quiser me acompanhar lá, link na descrição do vídeo aí, e deixa o follow lá pra poder tá pegando a gente, fazendo zoelinha, palhaçadinha. Mas qual que é o intuito do vídeo, mano? Hoje, o vídeo vai ser pra ajudar algumas pessoas aí que tem dificuldade, principalmente quem tá entrando agora no jogo, não sabe como é que muda o idioma, o jogo geralmente já vem em português, né, quem é do Brasil já vem em português, e às vezes acontecem erros de tradução, alguns itens estão desatualizados, algumas skills também acabam ficando desatualizadas, porque o jogo dá prioridade pro idioma inglês. Eu vou aproveitar também pra ajudar o pessoal que não sabe como é que deixa o jogo, ó, pra ter o logout, sabe? Se conseguir logar outras contas, sem precisar sair da sua Steam, logar em outro Steam, dar mó trampo, numa Steam só, você já consegue aí conectar em várias contas aí, sem precisar fazer logout na Steam, tá? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou vir aqui na engrenagemzinha, eu vou aqui gerir meus jogos, vem em propriedades, properties, você vem em atualizations, mentira, você vem aqui, ó, em idioma, tá na cara, né, mano? Tá na cara, né, cara? Vem em idioma aqui, pronto, troca pra inglês, se tiver em português, troca pra português, se tiver em inglês, do jeito que você quiser, se botar em japonês aí, vai botar em japonês aí, bota em japonês também, se quiser. Agora, o outro é um pouquinho mais difícil, mas nada muito complexo, que é você escrever essa frase aqui, ó, você pegar traço, escrever no Steam, e pronto, seu jogo simplesmente vai logar na tela de login do jogo, você não vai precisar, é, você não vai precisar sair da sua Steam pra poder trocar de conta dentro do jogo, você vai precisar do seu nick e de sua senha, de qualquer conta, pra poder tá logando no Smite, tá? Então, é isso aí que eu queria trazer pra vocês hoje, vídeo curtinho, curtinho, só pra poder, né, passar a dica. Se você tiver outra dúvida ou outro problema aí que estiver acontecendo, mano, comenta aí nos comentários que eu vou tentar trazer uma solução pra vocês e quem sabe fazer até um vídeo aí, poder ensinar, né, a rapaziada que tá com problema no jogo. Mas é isso aí, mano, é isso que a gente tem pra vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, é, lembra que eu faço live na twitch.tv.dalex, e até o próximo vídeo, mano, falou!